Muito boa noite, sabe, queridos ouvintes, se eu pudesse imaginar colocar asas em alguma coisa, em algo específico, eu colocaria asas em cima de um relógio, porque o relógio simboliza o tempo e as asas mostrariam e mostram para a gente como é incrível como o tempo voa. Isso mesmo, em poucos dias ou já, a gente vê que os faradim já... Mas, sejam os faradim ou não, já aumenta o preço da romã no sacolão que não vende o ano inteiro e ela vira popstar perto de Rosh Hashanah. Masekumel, aqueles que tocam o shofar começam a preparar o shofar, limpar o shofar, praticar Zalahot e o toque do shofar. Os hazanim abrem o marzor para lembrar a melodia de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. E a gente fica até um pouco na dúvida, como é que vai ser esse ano, vai ser diferente do ano passado, não vai ser? Olha, Rosh Hashanah, Baruch Hashem mais uma vez, Yom Kippur mais uma vez. Quem não acredita, só conferir no calendário mais próximo de você. De verdade, o tempo voa. E Baruch Hashem, se ele voa, é um sinal que está maravilhoso, que se a gente está aqui com saúde, é a coisa mais espetacular do mundo. Fico pensando sempre que chega nessa época do ano, perto já das grandes festas, a gente tem um desafio master, que de verdade é sentir alguma coisa de diferente nesses momentos. E não ser mais um ano. Não ser de novo Rosh Hashanah, não ser de novo Yom Kippur, não ser de novo Rode Shilur, não ser de novo aquele papo de tshuva. É muito difícil isso. Se a gente for sincero, é muito difícil encarar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rode Shilur, como uma coisa diferente. Não pode ser só mais uma receita nova de bolo com mel. Sartén, bom apetite, mas não pode parar por aí. E como eu costumo dizer, a gente não pode ficar sempre no que a gente aprendeu como criança. A gente aprendeu como criança que a Roma tem 613 caroços. Isso não procede. Desculpa contar para vocês isso. Não se assustem, mas a Roma não tem 613 caroços. A gente cresce, a gente se desenvolve fisicamente, mentalmente, business-wise. Religiosamente também tem que ser. É difícil, mas dá. O que pode mudar esses dias, manistar esses dias, de outros dias, e não pode ser mais um Yom Kippur, um Rosh Hashanah ou um Rode Shilur? Se não fica algo chato, sem excitement nenhum, sem nenhuma vida. Sabe que eu morei em Miami muitos anos, então me lembro às vezes do exemplo de... E Disney World, Epcot, Universal, pode ser algo maravilhoso. Orlando pode ser algo maravilhoso e pode não ser. Quem vai lá de turista, quem vai lá de vez em quando, uau, chega antes do parque abrir e vai embora só quando fecha. Agora, aquele mocinho que está dentro do boneco chamado Mickey Mouse, ele fica dentro de um boneco e todo mundo vê lá fora como Mickey Mouse, mas lá dentro tem uma pessoa qualquer, com todo respeito, para ele já Orlando, Disney, Epcot, Universal, ou o que for, já não é algo tão agradável. O mesmo parque pode ser legal para alguns e não tão bom para outros. Como transformar esse parque chamado Rode Shilur, chamado Rosh Hashanah, chamado Yom Kippur, todo esse período, 40 dias, em algo diferente? E a primeira coisa que a gente tem que ter é a seguinte, está escrito no Tanakh, A gente fala isso no comecinho de Shacharit, logo depois do Rodu, Feliz de verdade, Aqueles que estão procurando o Hashem. Todo o resto pode ser que seja importante, e às vezes necessário. Mas o que traz simchá de verdade, alegria, satisfação de verdade, esse é o primeiro ponto para Rode Shilur, é saber que crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, Conhecer a Kadosh Baruch Hu mais, é a coisa mais prazerosa do mundo. Ismach Lev, Habibi, quer ficar feliz? Mevak She Hashem, Levakesh, procurar a Kadosh Baruch Hu, é o que deixa a gente feliz. Carro novo? Bom, mas a felicidade dura enquanto o cheiro dura. Reforma? A felicidade só começa quando termina, mas ela dura enquanto o cheiro está gostoso, depois também acaba esquecendo. Crescer espiritualmente, conhecer a Kadosh Baruch Hu melhor e viver melhor, é a única coisa que de verdade, Ismach Lev traz alegria. Quem? Mevak She Hashem. Ou seja, quando a Kadosh Baruch Hu falou pra gente que tem Rode Shilur, tem uma oportunidade de crescer, não tem que ser visto como algo chato, tem que ser visto como algo uau, é uma oportunidade de eu ficar mais feliz, mais satisfeito com minha vida física, física e também, obviamente, espiritual. Esse é o primeiro ponto. Elul é um momento de crescer, e crescimento tem que ser um símbolo de alegria, de satisfação. Não chato. Agora, como crescer? Eu vou tentar a Bezrat Hashem, pensei com muito carinho, durante muitas horas. Dois insights, talvez, que sejam psicológicos aqui, mas, obviamente, quando a gente fala de psicológico, é conforme o enfoque da Torá, porque a Kadosh Baruch Hu criou o nosso cérebro, ele sabe exatamente o que tem lá dentro. Então, com a Sieta de Shmai, com a ajuda de a Kadosh Baruch Hu, é o seguinte, Rode Xelul, tento me imaginar, igual uma loja. Se a gente for olhar uma loja, que a loja está com desconto. Mas, normalmente, quando a gente vai numa loja de verdade com desconto, aí embaixo está escrito pequenininho, somente tais produtos, com a tarja vermelha, e o desconto, talvez a gente nem sabe se é desconto, se aumentou o preço para depois abaixar, mas, aqui, nesses dias em Rode Xelul, eu queria ver, junto com vocês, tem alguns produtos que estão com desconto na loja de Kadosh Baruch Hu. Quais produtos estão com desconto? Onde existe a facilidade de crescer? De ser mais sameach? Ismach Lev Mivak She'ashem. Here we go. Toda a Torá, o nome dos... No todo o calendário, melhor dizendo, o nome dos meses, ele não é aleatório. O nome deste mês, que precede Rode Xachaná, Yom Kippur, é chamado Rodes Elul. Elul. Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Muitas coisas a gente já escutou sobre Elul, Anile do Diva, Edo Lidili, mas eu não gosto de repetir o que a gente já escutou, porque eu acho que não acrescenta nada. Elul, meus queridos, Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Elul. Existem duas palavras aí, dentro dessa palavra, que é o nome do mês, que talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso. E hoje, Bezerra Tashem, a gente vai pensar junto. Aleph e Lamed, primeiras duas letras, formam a palavra Lô. Não. Vav e Lamed, terceira e quarta letra da palavra Elul, formam a palavra Lô. Só que Lô com Vav, se referindo a Ele. A gente tem aqui NÃO, e tem Ele. Fiquei pensando, talvez aqui tenha uma dica profunda do mês de Elul, e eu explico para vocês. Dentro do mês de Elul, tem um caminho que vai Lô, Lamed Vav, a Ele, maiúsculo, Akadosh Baruch Hu. E tem outro caminho que é Lô, não, que foge de Akadosh Baruch Hu. Mesmo dentro da aparente Tshuva. Eu explico. Se a gente colocar no nosso Weis, Tshuva, às vezes o destino pode ser se afastar de Hashem. A gente pode se equivocar sem querer. E a gente espera que o Tshuva, no Weis, seja Lô para ele. E não Lô com Aleph, que é NÃO, ou seja, distante dele. O que quer dizer isso? Deixa eu detalhar. Existe um Yetzer Ará, fantasiado de Kedushá, de santidade, e a gente, às vezes, se confunde com ele. Eu li o livro inteiro, faz algumas semanas, e teve naquelas centenas de páginas, e eu repito, centenas de páginas, um ponto que me chamou a atenção. Mas por esse ponto, o livro inteiro me valeu a leitura, e eu vou compartilhar esse pequeno ponto com vocês, e por aqui a gente começa para ver a diferença entre Lô com Aleph, para ele e Hashem, no mês de Elul, ou se Lô lê no Lô com Vav, para ele, se aproximando de Hashem, ou Lô com Aleph, que é NÃO, não se aproximando de Hashem, ou se distanciando de Hashem, tanto faz. O seguinte, a gente sabe que, quantos os Jusés tem aí? José talvez seja o nome mais comum, para nós que falamos português. A gente fala Zé. Zé é, mais um, até no português, talvez. Agora, tem milhares de Jusés. Yosef, se a gente for para Israel, também talvez tenham milhares, se não centenas. Agora, Yosef Hatzadik, só tem um. Yosef, ou José, a mesma coisa. Zé, está cheio. Yosef, muitos demais. Yosef Hatzadik, Wahed, one, only one, só tem um. Espera aí, o que fez ele se destacar dos demais Jusés, ou demais Yosefs, que existiram e existem no mundo. A Torá nos conta, de uma forma bem sucinta, que a Miss Universo estava procurando Yosef para seduzir ele. Por quê? Porque Yosef, dentre outros fatores, era uma pessoa maravilhosa fisicamente. Então, a esposa do Potifar estava sedenta de ter relações físicas com Yosef. e nossos sábios contam, ela usou de inúmeras artimanhas, trocava de roupa para chamar atenção e poses e inúmeras formas de chamar atenção desse homem que já estava longe da sua família há dezenas de anos, longe de tudo de judaísmo, longe de anos, há dezenas de anos. perfumes, daí por diante. Até que um dia conta a Torá para a gente o seguinte, foi isso que transformou José em Yosef e Yosef em o único Yosef atzadik. Vai rir, diz a Torá para a gente em Parashat Vayeshef, perek lamed tet passukyut, 39, 10. Vai rir que a Yomazé e foi num certo dia, vai a avó abaita lá a sotmelartô. Yosef veio para casa fazer o seu trabalho, pulou algumas palavras, Vatit Feseu Bebigdó, a mulher do Potifar pegou ele pelas roupas, literalmente, Lemor, e falou para ele, Xeruvaimi, deite-se fisicamente comigo. Assim diz a Torá para a gente, sem tirar e colocar palavras. E a Guamará no tratado de Sotá elucida esse episódio, dizendo que Yosef teve um desafio muito, muito, muito grande e a Guamará diz para a gente no português, claro, do bom brasileiro futebolista, na trave, quase que Yosef escorrega nesse teste. Foi um teste muito difícil, mas depois que ele sobrepassou o teste, ele saiu de José para Yosef e de Yosef para o único no mundo, Yosef Atsadiq. agora prestem atenção no segredo que tem nesse passuco, nesse episódio que eu nunca tinha visto. Vai a avó a baita lá a Sotmilartor. Ele voltou para casa a fazer o seu trabalho, Yosef veio para o palácio, onde ele morava, fazer o trabalho, e é aí que ela seduziu ele. temos dois tradutores na Torá, um chamado Unclos, e outro Yonatan Ben Yuziel. Yonatan Ben Yuziel era o maior aluno que Hillel tinha. Ele sabia tudo de tudo, diz Agumarã, no tratado de Sukkah. e ambos os tradutores que explicam a Torá, Yonatan Ben Yuziel e Unclos, diziam o seguinte, o que quer dizer que ele foi para casa fazer o seu trabalho, foi para o palácio fazer o trabalho, que trabalho ele ia fazer? Diz o Targumo o seguinte, ele foi rever os seus atos, ele foi fazer um resbonanefes, uma contabilidade pessoal naquele dia. Sadiq, claro, qual o próximo passo? Diz o Pasuk, ele chegou naquele belo dia, chegou no palácio, ele veio fazer a contabilidade pessoal dele, como eu estou, Rodeshelul está chegando, Rosh Hashanah chegou, Yonquipur está chegando, diz o Pasuk, olha que gênio, foi nesse momento que a esposa do Potifar conseguiu pegar ele e seduzir ele e quase caiu no teste. Como assim? Porque ele foi fazer um resbonanefes, porque ele foi ver, analisar o meu, eu e você falando, ele devia crescer, não cair. Diz, a gente teve na nossa vida judaica um lugar chamado Zidichov, na Galícia. Lá, houve o Rebbe de Zidichov. O Rebbe de Zidichov explica essa passagem de uma forma gênia. Ele disse o seguinte, quando Yosef veio fazer esse resbon, essa contabilidade pessoal, espiritual, aí ele caiu num buraco. Puxa vida, Yosef era um gigante. Não tinha erro nenhum, talvez, mas os tzadikim, eles são muito minuciosos. E Yosef falou, uau, olha quanto eu preciso ainda crescer, olha quanto eu estou distante de ser o que a chama espera de mim. Ficou chateado. E quando a pessoa fica chateada, diz o Rebbe de Zidichov, ela fica vulnerável, fica triste, fica no português, claro, maus. E quem está mal, está vulnerável a cair. Foi nesse momento, em toda a história de Yosef, no palácio do faraó em Potifar, foi esse o momento que ela viu de fragilidade e automaticamente ela falou, é agora. Veio a moça mais linda do universo naquele momento, pegou Yosef pelas roupas e falou, agora é minha chance, venha ficar comigo. E por pouco que aquele grande Yosef, que nesse momento se tornou Yosef a tzadik, não escorregou naquele teste dificílimo sexual. Eu aprendi daqui algo importantíssimo. é verdade. Sábios e nobres são aquelas pessoas que param para pensar um pouquinho não só em que terno eu vou usar, não só qual vai ser o menu desse erro, também. Mas olha, o que eu posso melhorar? O que eu faço de não bom? Mas cuidado que na palavra Elul tem Aleph e Lamed, Ló, fugindo de Hashem e Vav e Lamed, se dirigindo a Hashem, Ló para ele. Se o Rejban a Nefesh, a pessoa parar, pegar um papel, talvez colocar uma música, talvez olhar para o céu, talvez relaxar e colocar algumas coisas onde ele pode crescer, traz chateação para a pessoa e mostra quanto ele é pequeno para, porque isso é Ló, é fugir de Hashem. Foi isso que fez Yosef, de acordo com o Reb Zizidichov, explicando de uma forma magna o Targum quase cair naquele teste. Depois ele virou Yosef a Tzadik, mas quase caiu. Em contrapartida, a gente tem que entender que Elul é Ló com Vav, se aproximar de Akadosh Baruchu. É isso mesmo. Aqueles que fazem o Hezboa na Neves têm que fazer isso com um sorriso, porque quantas pessoas no mundo param uma vez por ano? Para falar, eu preciso melhorar, não na minha conta bancária, não como eu apareço no meu Instagram para os outros, mas como eu preciso melhorar como pessoa de verdade, para mim, para as pessoas que moram ao meu lado e para Akadosh Baruchu. Isso tem que trazer alegria para a pessoa. e não fazer a pessoa ficar down. Primeiro, aprendizado que crescer tem que deixar a pessoa feliz. Segundo, é que se nós temos o privilégio de parar um pouquinho para pensar e quando a gente pensa, a gente descobre falhas nossas, isso é motivo de louvor, de alegria, de sorriso e não de tristeza. terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que tudo tem a ver com esse mês. Um tema que está diretamente ligado a Tshuva. Eu acho que Emuná, não talvez a Emuná que a gente conhece um pouquinho, a Emuná que a gente conhece obviamente, mas um passo para frente confiar em Hashem, mas eu queria falar de Emuná em Ashgahá Pratit, que a Kadosh Baruch Hu coordena o mundo. O que isso tem a ver com o Tshuva? Explico. Nós, Eudim, temos o privilégio que a Kadosh Baruch Hu, aquele que criou o mundo, que ainda mantém o mundo as of today, cuida de cada um de nós 24x7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso mesmo. Quanto mais cientes nós estamos que a Kadosh Baruch Hu está de mãos dadas com a gente, literalmente, de fato, mais próximos a gente está de Hashem. E proximidade de a Kadosh Baruch Hu está diretamente ligado com o Tshuva. Queria explicar isso de uma forma um pouquinho mais profunda e a gente liga de novo com o Tshuva daqui a alguns momentos. Existe uma pergunta que a gente se questiona durante a vida, certeza, às vezes verbalmente, mas com certeza mentalmente. E a pergunta é a seguinte, olha, por que algumas pessoas têm o mérito Baruch Hashem de viver 120 anos e outras não chegam aos 60? Talvez, infelizmente, nem aos 40. Porque algumas pessoas têm o mérito de nascer em berço de ouro, outros sem berço e outros com berço, mas não de ouro. Porque eles têm o privilégio de estudar naquela escola ou monetariamente têm uma facilidade maior que outra pessoa, não tem. Porque algumas pessoas têm uma vida muito mais fácil do que outras. Ah, ninguém conhece a vida do outro, é verdade. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm vidas dificílimas. Em contrapartida, outras pessoas têm uma vida muito mais easygoing. Por quê? Por quê? Pergunta boa. Diz pra gente o Al-Sheikh Akadosh que isso, escutem bem, nem os Malachim entendem. Nem os anjos de Akadosh Baruch Hu entendem o porquê dessas questões recém feitas. Porém, eu queria contar para vocês uma história. História que eu escutei uma vez do Rav Amar de Sean Litsyon. Ele contou que ele leu isso e eu escutei da boca dele a seguinte história. Dois alunos foram para o Balchento e fizeram algumas perguntas do tipo que a gente fez. Por que esse? Por que aquele? Por que um assim? Por que o outro assado? Eles queriam aprender. E pode aprender. Por que não? Aprender sempre é bom. O Balchento olha para eles era sexta-feira e fala para eles o seguinte. Vão para a casa de vocês passem Shabbat voltem sábado à noite porém tragam roupa e comida para uma viagem. Uau! Ficaram assim? Tá bom? Passaram o Shabbat um pouco ansiosos? Onde a gente vai? Fazer o quê? Como isso vai responder as perguntas? Mas se o grande Balchento falou por que não? E o Balchento falou para eles o seguinte Ele é a Mishpatim tem uma paraxá que se chama Mishpatim e o Zora Kadosh traz as seguintes palavras sobre essas paraxá Ele é a Mishpatim Aqui é o segredo do Gilgul pessoas que viveram anteriormente não entenderam nada passaram o Shabbat voltaram o Motser Shabbat sábado à noite voltaram com o Talit com o Tfilim trouxeram comida foram para o Balchento o Balchento chamou o carroceiro que morava lá perto era talvez o Uber de antigamente não sei se X ou Black e falou para eles olha vocês vão até uma floresta deu alguns sinais para eles e vocês vão ver um local e vão ver três árvores subam na árvore mais alta mas não se esqueçam antes de subir comam alguma coisa óbvio primeiro façam o Tfilá na ordem certa depois depois comam alguma coisa e subam na árvore mas eu vou falar para vocês uma coisa e eu só peço isso para vocês para que vocês se saiam bem dessa história e seja produtiva eu falo o Balchento de uma forma muito séria não abram a boca momento algum para fazer nenhum barulho nenhum sinal enquanto estiverem naquela árvore mais alta ok? disse o Balchento para ele três vezes para essas duas pessoas não falem absolutamente nada ok? tranquilo pelo menos é o que parecia viajaram a noite toda sábado à noite chegaram domingo de manhã sobem na árvore procuram a árvore já olham já fazem filar comem alguma coisa tranquilos felizes sobem na árvore mais alta os dois estão lá em cima vocês vão ver três episódios curiosos em intervalos de aproximadamente quinze minutos eles sobem na árvore esperam e passados exatamente quinze minutos eles veem um viajante chegando lá embaixo no chão eles estavam em cima da árvore mais uma vez os dois na floresta eles olham para baixo veem um indivíduo chegando no meio da floresta sujo cansado suado certeza que ele veio de longe deitou embaixo da árvore dormiu acordou depois de um tempo e falou para si próprio óbvio que o viajante não sabia que tinha ninguém na árvore falou uau adormeci passou o tempo eu estou atrasado e saiu correndo continuando a viagem e quando ele continua a viagem a carteira dele cai no português claro carteira recheada cheio de dinheiro e aqueles dois lá em cima falam ups a chavata vedá logo se lembram e não como assim a chavata vedá devolver o objeto perdido para ele claro que não o balshento falou para a gente não abrir a boca de forma nenhuma ele repetiu três vezes morderam a língua para ficar quieto silêncio ok mais 15 minutos como disse o balshento chega mais uma pessoa senta um pouquinho para descansar ele olha para baixo na árvore e ele vê no chão o que não tem ninguém ele pega aquela carteira cheia vai embora olha vê que não tem ninguém mais uma vez ele nunca imaginaria que tinham duas pessoas lá em cima olhando segundo viajante pega a carteira recheada e vai embora achou um monte de dinheiro presente minas chamai literalmente mais 15 minutos vem um terceiro e último viajante ele chega lá muito cansado embaixo daquela mesma árvore onde os dois estavam bem em cima cansado ele adormece mas dorme assim 10 20 30 40 50 duas horas e aqueles dois indivíduos ainda lá em cima enquanto o terceiro viajante ainda estava dormindo por favor acompanhe volta o primeiro viajante empurra ele acorda ele e fala ei cadê o meu dinheiro o terceiro indivíduo fala como assim o terceiro viajante fala para o primeiro como assim já que Elur diz o terceiro o primeiro viajante para o terceiro malechanirdam que que você está dormindo habibi acorda devolve minha carteira certeza ninguém mais passou por aqui e minha carteira desapareceu eu perdi ela aqui se alguém pegou deve ter sido você óbvio que o primeiro viajante não sabia que o segundo havia passado anteriormente eu não peguei sua carteira não vi dinheiro não vi nada só acabei de deitar para dormir que é verdade disse o primeiro viajante para esse terceiro mais uma vez ou você dá minha carteira ou vou acabar com a sua vida mas eu acabei de chegar nem sei o que você está falando habibi ele vira e fala o seguinte para ele eu deixei minha família em outra cidade eu trabalhei 15 anos para conseguir essa fortuna que estava naquela carteira eu comi pão e bebi água nenhum luxo por 15 anos para poder ter essa riqueza e voltar a compartilhar com minha família devolve o meu dinheiro é a última chance e o terceiro viajante de nada sabia eu nem sei do que você está falando ele começou a bater o primeiro viajante no terceiro bater muito forte nele e aqueles dois indivíduos lá em cima falaram calma aí a gente precisa contar para o primeiro viajante que o terceiro não viu nada foi o segundo que roubou a carteira arrasito mas de novo o Balchemto falou para a gente três vezes keep quiet tishtok no word não falar absolutamente nada ok eles viram esse cenário terminou chateados demais acabou o período todo mundo vai embora descem os dois lá de cima olham para os lados não tem ninguém e voltam para o Balchemto com uma cara de inlutado Rav a gente perguntou para o senhor porque alguns são ricos outros pobres bonitos feios sortudos não sortudos berço de ouro não berço de ouro e de repente a gente só viu injustiça lá de cima o primeiro deixou a carteira o segundo roubou o terceiro bateu o segundo roubou a carteira o primeiro bateu no terceiro arrasito que não fez nada e o segundo saiu bem ou seja o primeiro perdeu o segundo saiu vencedor e o terceiro apanhou sem merecer e o Balchemto recebe isso com um sorriso perguntaram esses dois para o Balchemto por que você recebeu a gente com um sorriso a gente está indignado ele é a Mishpatim disse o Balchemto conforme o Zohar daraza de Gilgula aqui é o segredo de vidas anteriores o Balchemto para ele se sentem e eu vou contar para vocês o que aconteceu essas três pessoas já viveram antes os dois falaram como assim isso o Balchemto eu explico haviam dois sócios anteriormente em vidas anteriores dois sócios em anos anteriores décadas anteriores no mundo dois sócios dentre esses dois um trabalhava muito e o outro não fazia absolutamente nada não que eles achavam assim porque todo sócio acha que ele trabalha mais do que o outro mas no caso de fato um trabalhava muito e o outro não fazia absolutamente nada e aquele primeiro que trabalhava muito decidiu ajudar o segundo de boa trabalhou, trabalhou, trabalhou durante 15 anos lembrei o número 15 de novo e dividia todos os lucros 50-50 ele pegava metade e o outro sócio que não fazia absolutamente nada também pegava metade depois de 15 anos aquele sócio que muito trabalhava teve um problema familiar ele teve que ir pra longe e falou pro outro sócio dele falou olha Habibi eu trabalhei muito durante 15 anos e eu nunca te pedi nada dividi tudo metade e metade eu vou precisar me abster um pouco do trabalho e eu peço pra você um favor please continue você trabalhando pelo período que eu vou me abster a gente divide os lucros e na volta eu retomo disse ele claro sem problema nenhum lá foi o segundo sócio falou que ia trabalhar depois de alguns meses aquele primeiro sócio resolve o problema dele volta pra sua empresa de repente ele bate na porta e o nome do business mudou uau que estranho será que ele mudou fez alguma coisa nova melhor ele fala olha entra e fala pra ele quem é você fala eu sou o dono daqui eu sou o outro dono tem dois sócios eu e meu colega e a gente eu saí alguns meses estou voltando eu falo olha meu querido sócio do que? desse business você não é sócio isso foi vendido alguns meses atrás e seu nome nem aparece aqui o dono novo está sentado lá em cima é o novo CEO ele fala como assim? esse business foi comprado de fulano ele fala meu sócio vendeu o business sem me perguntar bom ok um bom business talvez ele vendeu foi lá e falou cadê minha parte? foi aquele sócio que saiu voltou pro outro sócio pediu a parte dele falou parte? eu nunca nem te conheço fingiu que nem conhecia ele como assim? vou te levar no Bedin Habibi Bedin? eu não vou no Bedin a gente sabe que Alachá é dois Eudim tem que ir em uma corte judaica mas quando um não quer ele não vai aceitar pode levar em uma corte não judaica foi no juiz só que esse sócio já havia subornado o juiz da cidade e o juiz falou falem o caso ele contou olha eu era sócio eu tive que sair trabalhei 15 anos tive que sair voltei ele vendeu o business não me avisou nada pegou todo o dinheiro e fingiu que eu nem existo o juiz começou a falar feio com ele falou você está sendo mal educado cortou ele cancelou o caso e ele saiu sem um real e os dois escutaram essa história do Balchentov e falaram Taraf mas o que tem a ver com aqueles três viajantes? deixou o Balchentov agora eu explico aquele primeiro viajante que perdeu a carteira depois de trabalhar 15 anos deixou a esposa deixou os filhos trabalhou arduamente 15 anos lá na floresta e perdeu a carteira era o sócio era o sócio aquele primeiro sócio trabalhou 15 anos e roubaram tudo dele coitado o que aconteceu? aquele indivíduo que perdeu a carteira foi o sócio que roubou aquele primeiro sócio que trabalhou 15 anos então ele também acabou trabalhando 15 anos e perdeu tudo o segundo viajante lá da floresta quem era? o sócio que foi roubado ele chega na floresta para descansar ele olha para baixo vê uma carteira recheada não tem ninguém perto pode pegar de acordo com o Alahá ele foi embora todo o prejuízo que ele teve a uma vida atrás ele foi restituído e perguntaram ok os dois Hassidim do Balchentov a gente entendeu o primeiro que perdeu a carteira é aquele sócio ladrão o segundo que achou a carteira foi o sócio que foi roubado ok mas e por que o terceiro apanhou? disse o Balchentov o terceiro foi o juiz que recebeu suborno atrapalhou a vida do sócio lá atrás e por receber suborno o que aconteceu foi que esse terceiro teve que apanhar para ter acaparar de ter tido suborno e desviado e estragado todo o julgamento ter feito um julgamento todo torto disse o Balchentov agora vocês entendem ele é Mishpatim essas são as leis um pobre outro rico um sofre menos outro sofre mais outro tem mais adversidades outro menos diz pra gente os oracadosh dar asa de girgula isso são sodot segredos de vidas anteriores disse o Balchentov mas como a gente falou antes em nome do Alchef ninguém no mundo aqui consegue entender isso pois o Balchentov teve uma inspiração e uma vez mas nesse mundo nós não vamos conseguir entender isso mas uma coisa a gente aprende dessa história maravilhosa espetacular verdadeira que nós vivemos num mundo que nada N-A-D-A maiúsculo acontece por acaso nada nothing Akadosh Baruchu não dá um ponto sem nó é isso mesmo tudo que acontece na vida da pessoa a gente tem que estar ciente que é proveniente de Akadosh Baruchu óbvio que nós fazemos escolhas a gente faz escolhas ruins por querer então a gente que errou mas coisas que a gente tenta fazer a melhor escolha e ainda assim não sai de alguma forma ou porque eu sou assim ou porque ela é assada isso é proveniente de Akadosh Baruchu e Akadosh Baruchu não deixa passar um acento na letra sem que tenha vindo da Ashgaha da supervisão direta dele e meus queridos quando se fala de Ashgaha Pratit referente a Rodeshelur eu me lembro que isso tem tudo a ver com Rodeshelur porque tudo o que nós fazemos nessa vida tudo ação pensamento vontade de fazer e acabei não fazendo porque não consegui tudo isso conta eu quis fazer a mitzvah mas não consegui não consegui de verdade Kadosh Baruchu conta isso como uma mitzvah de Zutalamoto tudo o que nós fazemos para o bem ou lualê no contrário é contabilizado por Hashem não existe nada que passa desapercebido para nós que moramos nesse mundo como aqueles dois viajantes em cima da árvore parece que tem injustiça parece que parece que parece é verdade parece mesmo e às vezes de fato sim é frustrante mas como a gente escutou da história do Baal Shem Tov da raza de Gilicula a gente não vai entender porque a gente não viveu em outros momentos mas tudo tem uma razão detr tudo ou seja não tem nenhuma mitzvah que a gente faz nenhuma palavra bonita nenhuma vez que a gente segurou de não falar uma palavra boa de fazer tefilar com o minyan disso dá mais um minuto eu não falei uma hora um minuto de Torá que não fica contabilizado não para hoje para sempre ah mas eu não vi resultados Habibi acredita que tem porque Akadosh Barohu não esquece de nada e nem de ninguém é isso mesmo próxima vez que a gente pensa ah mas eu melhorei Roda Echeluli e nada está gravado no coração de Akadosh Barohu com carinho tudo que acontece nesse mundo é 100% controlado por Hashem e Akadosh Barohu está no comando isso mesmo ah mas quantas novidades tiveram nesse ano que ano mais atípico tudo isso que sejam novidades boas que foram mas tudo isso e se não foram verdade a gente pode ter um sentimento de empatia com o próximo e deve mas lembrar que tudo isso faz parte do radar de Akadosh Barohu nada vem por acaso para ninguém Roda Echeluli eu quero melhorar lembra coisa mais gostosa do mundo tudo que a gente faz fica contabilizado para sempre e o segundo ponto nessa linha de Emuná depois daqueles pontos que a gente mencionou que primeiro que maravilhoso poder crescer ter esse privilégio falamos que Roda Echeluli não pode deixar a pessoa down crescer tem que deixar a gente feliz lembramos de Yosef e a gente falou também que a pessoa tem que lembrar que Akadosh Barohu está sempre olhando para a gente com olhos sorridentes e tudo fica gravado e um último ponto que eu queria compartilhar com vocês que acho que muda nosso Roda Echeluli é o seguinte o Rambam tem dentro do seu livro Mishneh Torah que aborda inúmeras Alachot tem também Alachot Teshuvah a gente acha que Teshuvah é algo fofo é Massacomeu é Hello Kitty é muito mais do que isso tem leis de Teshuvah o Rambam tem 10 capítulos em um dos capítulos capítulo 5 Perek Hamish o Rambam traz as primeiras 4 Alachot me permitam a minha ignorância mas parece que ele está repetindo uma palavra atrás da outra o Rambam é um dos Rishonim e cada palavra é medida mas são as primeiras 4 Alachot pois confiram Perek Hamish quinto Perek de Alachot Teshuvah quinto capítulo ele repete a mesma ideia para frisar alguma coisa que deve ser muito importante diz o Rambam o seguinte eu resumo obviamente essas 4 Alachot em poucos segundos o Rambam diz o seguinte quando a pessoa nasce é decidido se a pessoa vai ser alto baixo gordo magro quer dizer propenso a ser mais obeso ou menos homem mulher musculatura mais forte menos forte assim diz Agumaray Nidah a única coisa que Kadosh Baruch Hu não decide isso tudo fala Agumaray no tratado de Nidah na página 16b porém diz o Rambam a única coisa que Kadosh Baruch Hu não decide escutem comigo como se fosse a primeira vez por favor essa pessoa vai ser Tzadik ou Rasha isso está 100% no nosso controle assim diz o Rambam sim nós temos o poder de escolher ser Tzadik ou Rasha não quer dizer que Hashem espera que em um ano nós nos transformemos no maior Tzadik do mundo ou no além no contrário mas a gente vive em 120 anos porque é uma jornada de 120 precisa tempo para crescer a Kadosh Baruch Hu entende isso mas Hashem diz para a gente a gente tem que acreditar isso tem a ver com a imunada e eu disse isso não tem tchuvá eu posso virar um Tzadik ou eu posso escolher o contrário o que a gente vai fazer é a única coisa que está nas nossas mãos porque ser bilionário ou o contrário ser alto ou baixo e daí por diante isso não está nas nossas mãos a gente tem que fazer o nosso esforço mas depende do que a Kadosh Baruch Hu decretou para cada pessoa o que é melhor para ele agora ser tzadik ou rachá isso é a única coisa que a Kadosh Baruch Hu não decretou absolutamente nada sobre a pessoa isso é 100% nas nossas mãos no nosso controle o Rambam fala em Alachot Shuvá de novo quatro Alachot repete 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 deve ser que é difícil a pessoa internalizar isso diz o Rambam todos nós temos a possibilidade desviar para o caminho bom veli hiot tzadik tzadik seis estrelas com as pessoas com ele próprio com a Shem ser uma pessoa maravilhosa e o contrário também agora diz o Rambam uma linguagem muito forte eu vou traduzir para vocês me permitam a falta de sensibilidade só estou traduzindo o Rambam e não pense diz o Rambam como idiotas ele fala que pensam assim que a Kadosh Baruch Hu decreta para a pessoa ele vai ser tzadik orashah é um pensamento que às vezes um pouco de me permitam idiotice entra na cabeça da pessoa assim de o Rambam que olha eu sou assim produto da minha família se você conhecesse meu pai minha mãe minha casa minha cidade minha situação financeira social o Rambam não procede o starting point de cada um ele sim é diferente mas o que a gente decide ser não é culpa dos outros teshuvah é entender que não é culpar os outros e nem a nós mesmos é procurar melhorar algo poderosíssimo power demais ou seja independente da família do país da situação daquele lá da sinagoga que a pessoa está do patrão do empregado tudo é isso mesmo quem manda nas nossas vidas somos nós é verdade não é o blogueiro ou a blogueira se a gente quiser obviamente não é o insta de não sei quem que tem que mandar na minha vestimenta ou no meu comportamento ou na minha forma de agir se for uma sabedoria porque não mas não necessariamente tem muito aprender com muita dessas coisas às vezes não não tem que ser aquela série de Netflix ou de algum outro aplicativo que haja que tem que me ensinar olha é assim que se veste é assim que se não é a gente decide se a gente não é a mídia não é aquele ator que casou 25 vezes ou aquela atriz que faz um papel maravilhoso no filme mas na vida pessoal é zero exemplo isso mesmo meus queridos o mérito é mil por cento nosso e fica gravado para sempre mas a responsabilidade também é nossa isso mesmo conforme cada um tem a sua situação peculiar e particular o seu desafio mas a nossa liberdade ela diz Urambam é maiúsculamente falando total os céus são o limite ninguém está decretado a fazer tefilá sem minyana ninguém ninguém só escolhe rezar com minyana ou sem minyana em casa ninguém está decretado a fazer o dafiomim escolheu estudar o dafiomim o amúdiomim amishnayomim alakayomim o que for e o outro escolheu não estudar nada nunca ou menos vezes ninguém escolhe pessoal tudo na vida não é só a Torá quando a Torá aborda alguma coisa é a vida inteira da pessoa é tudo ninguém escolhe ser sedentário ninguém escolhe ser ativo me permitam não que ninguém escolhe não falei errado nós escolhermos sermos sedentários ou ativo não é o prédio não é a sociedade não é o blogueiro não é não sei quem rechut netuná diz Urambam nós escolhermos sermos ativos ou não fazer o dafiomim fazer a michnayomim e rezar com minyana falar bonito com as pessoas ser sorridente com os outros ou sisudo mas eu sou assim talvez hoje eu sou assim diz Urambam nenhuma psicologia que temos muito aprender sim com a psicologia mas se falarem para a gente você foi predestinado a ser tan 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 por favor diz Urambam eu chamo Urambam falando pessoas que pensam assim como tolos me permitam a palavra do Urambam mas precisa idiota ninguém foi decretado a ficar brincando de Whatsapp até as duas horas e cinquenta e três minutos da madrugada nós mandamos no nosso tempo ah mas tem mais um filminho de Whatsapp durava não sei quem peraí até que horas quantos vídeos eu preciso ver durável não sei quem mesmo que for durável que estou querendo fazendo questão de dizer tem tempo para desligar apertar offline dormir quem manda no meu sono sou eu amanhã eu quero acordar bem acordado feliz e para isso eu preciso dormir algumas horas diz Urambam nós coordenamos o nosso tempo ah mas tem mais um tiktok sim o tiktok tem que ser do nosso relógio o resto não precisa coordenar nossas vidas meus queridos eu fiz questão de trazer esses exemplos porque nós vivemos no século 21 isso tudo faz parte de tshuva a gente muitas vezes quando olha para tshuva olha para shabat olha para kashrut também é muito importante mas eu tentei trazer exemplos que talvez não fossem na nossa mente inicialmente exemplos diretamente relacionados com tshuva mas são Kadosh Baruchu nos deu terminando nesses dias oportunidade de crescer de nós nos redefinirmos um pouco um pouco mas esse um pouco para shem vale milhões bilhões vale exatamente o mundo inteiro a existência do mundo inteiro acreditar em Kadosh Baruchu e acreditar no nosso eu é minha responsabilidade não culpa dos outros lembrar meus queridos e com isso a gente termina que existe uma nobreza muito grande dentro do nosso eu Kadosh Baruchu fala habibi tem um eu gigante dentro de cada eu de cada eu de ah tem um eu gigante não seja cheap não seja barato e ficar daquele ah mas é culpa de não sei quem a sociedade de hoje em dia de Zorambam não ele repete quatro alahot uma atrás da outra o mesmo princípio nós podemos quem manda na nossa vida no nosso caráter na nossa boca no nosso pensamento somos nós uau pessoal se a gente acreditar nisso a gente pode virar um malar um anjo literalmente talvez é um outro tipo de muná de confiar em nós mesmos que também é muito importante que o Rambam inova eu acho que isso tem tudo a ver com Tchuvá porque está em Alachot Tchuvá o que isso tem a ver com Tchuvá porque se eu não acredito que eu mando eu domino meu pensamento minha ação minha fala meu ato como que eu posso fazer Tchuvá eu sou um produto da sociedade da minha casa de não sei onde da mídia Rambam diz falso queria terminar com uma história para que a gente veja curta como os Gdolim sabiam que cada ação cada pensamento cada fala impacta como a gente mencionou para sempre e que nós controlamos tudo se a gente quiser a história se passa em Israel às três horas da madrugada Simcha Einman fotógrafo americano que tinha como amor não somente tirar fotos em casamentos bar mitzvahs porque era parnassadele mas adorava quando viajava tirar foto de Gdolim gigantes no mundo da Torá três horas da manhã não me perguntem o que ele estava fazendo lá Simcha o fotógrafo americano estava em Israel em Bnei Brak mais precisamente na casa do Rav Chaim Kanievski ele vê Rav Chaim Kanievski dando comida para um gato o gato o animal Rav Chaim Kanievski olha e vê que aquele senhor estava com uma máquina de foto na mão fala para ele não ou seja não tire a foto Simcha conta olha eu sou um fotógrafo e por instinto eu fui lá e puft tirei a foto mas eu fiquei tão envergonhado que em vez era na época do filme ainda para quem lembra em vez de pegar o filme entregar para Rav Chaim Kanievski eu peguei o filme e joguei no lixo e fui embora e eu nem sei se esse gigante esse gadolador viu que eu joguei o filme no lixo mas eu fiquei muito mal comigo mesmo disse o fotógrafo Simcha porque Rav Chaim Kanievski falou para mim não tirar a foto e eu de uma foto intuitiva acabei tirando 25 anos depois Simcha tem o bar mitzó do seu filho e o filho fala para o pai dele todos os nossos amigos vão para Israel com um pai presente de bar mitzó eu também quero eu o pai falou claro o maior presente que eu posso te dar é ir para Israel e foi pai e filho fotógrafo e filho para comemorar o presente de bar mitzó do filho de Simcha em Israel estando em Israel Simcha fala para o pai pai eu queria e poder nos gudolim os grandes sábios da geração e tirar foto com eles Simcha falou claro e foi um gadol outro gadol outro gadol até que o momento temeroso chegou para Simcha o filho fala Abba eu quero visitar o Rafaim Karinevski também e logo veio o pai aquela memória de ter tirado a foto do grande homem da geração sem a permissão dele mas óbvio que Simcha falou para si mesmo 25 anos depois ele não vai mais lembrar nada vai acontecer Bezrat Hashem se meu filho quer por que não ele foi até o Rafaim Karinevski e logo antes Rafaim Karinevski avista ele entrando naquela salinha pequena onde muitos já foram no Rafaim Karinevski Rafaim Karinevski olha para Simcha e fala Simcha fala para ele em Yiddish 25 anos que eu estou te procurando Simcha olha para trás e fala será que é comigo ele nem conhece meu nome nem sabe quem sou eu e Rafaim Karinevski fala com você mesmo e Simcha ficou morrendo de medo de vergonha Rafaim Karinevski pega na mão dele e fala para ele o seguinte eu queria te pedir desculpas porque talvez eu tenha falado para você não tirar foto de mim de uma forma indelicada entre parênteses eu duvido que Rafaim Karinevski tenha feito isso mas um gadolador sabe que os atos dele deixam marca um gadolador sabe que ele controla as atitudes as falas dele então disse Rafaim Karinevski para o fotógrafo eu queria te pedir desculpas e obviamente que Simcha falou não tem problema e aproveitou para tirar uma foto bonita dele e seu filho com Rafaim Karinevski que Bezerat Hashem a gente possa internalizar essa mensagem talvez escutar esse tio de novo e meus queridos que o nosso eluro seja um eluro diferente e que Kadush Baruchu possa olhar para a gente com uma máquina fotográfica maravilhosa e falar uau como você mudou como é gostoso poder saber que a gente domina nossas ações nossas falas que os nossos atos têm um impacto como é gostoso poder crescer que estejamos felizes de crescimento que a gente possa rejubilar de verdade de estar mais próximo nesse mês com atos diferentes de tchuvá de Akadush Baruchu k'tivá vechatimá tová para cada um de nós a gente que está